Percebe aqui o estado, irmão, estalando o escapamento da Andovski, fui treinar ainda e agora voltei para falar sobre o que? Semiguidão, my friend. Semiguidão é uma peça que você não dá valor, mas é muito interessante porque ela dá versatilidade, ela dá conforto, ela dá uma pegada racing, ela é econômica, ela é egométrica, ela faz com que sua vida melhore muito com tão pouco. O que eu quero que vocês prestem atenção neste item? Este aqui é o original da Z6, ele tem um parafuso aqui que fixa na mesa, geralmente todos os semiguidões originais tem isso, pessoas que são providas de altura ficam um pouco desconfortáveis em motospeed, porque elas são mais ou menos para pessoas medianas. E aí o que acontece? O guidão já é fechado, você não consegue dar regulagem nele e você fica assim e aí de repente a pedalinha também é alta, ela é baixa e você fica um pouco torto, você tem que se adaptar à moto. Um semiguidão faz com que a moto se adapte a você, se adapte a você. O que você pode fazer? No original você pode até soltar o parafuso da mesa e abrir ele um pouquinho, porque para mim não é regra, certo? Se você, quanto mais aberto o guidão, mais facilidade você tem em fazer o acontro-exterço, mais conforto, né? Imagina você está assim, certo? Movimentando e tal, e você tem uma pegada mais assim, ó. Olha o ângulo do braço como fica melhor, não fica mais relaxado, você fica mais, ó, à vontade e tal. E principalmente que eu gosto muito, que eu uso isso, eu gosto sempre de fazer com que o antebraço ele vire uma continuação do guidão. Então, por exemplo, você está aqui, você chegou na curva, o que você faz? Tá, então eu vou fazer para a esquerda, porque o seu guidão é esquerdo. Então eu estou aqui e tal, não sei o quê, eu faço o pêndulo e eu faço o meu antebraço virar uma travessa única quase. Claro, às vezes não dá, mas quanto próximo eu conseguir fazer esse ângulo encaixar, melhor para a inclinação, para a minha facilidade em contornar a curva, me sentir melhor, pêndulo, contra-exterço, etc. Porque quanto mais eu faço esse ângulo, mais eu exterço a moto, tá, e mais eu faço tangência para a curva, beleza? Então o seu guidão é interessante no seguinte sentido, quando você pega um seu guidão race, você, além de ser mais barato em caso de queda, te permite mais regulagens. Então, por exemplo, no original, o que você pode fazer? Você pode tirar o parafuso, de novo, da mesa, você pode abrir um pouquinho mais para te facilitar. Às vezes está muito fechado aqui e tal, você pode fazer com isso aqui, ó, tá vendo? Você pode facilitar ele para você. Muito importante você, quando abrir o guidão, você estressar a moto inteira parada na garagem ou no pezinho, sei lá eu, e ver se quando você abre ele bem, não dá batente na moto, assim, não pega na carenagem, não pega no painel, não pega, sabe? Então ele não pode chegar, ele tem que ficar próximo, mas você não pode abrir muito com que ele, e quando você vire a moto, ele bata na bolha, na carenagem, etc. Então presta atenção nisso, você abre até o limite para não estragar, né? Se for do lado do freio, então, o que acontece? Vai ser o primeiro que vai pegar o manete do freio, aí pega o manete, a moto trava e você cai sem querer, sem perceber, porque simplesmente ele encostou. Outra coisa, o original é uma peça única. Se cai, ele trinca, quebra e é uma nota. É caro o semigidão original, você paga uma bica. O semigidão race, esse aqui eu comprei via ebei, tá? Porque eu queria um guidão que tivesse um ângulo de inclinação igual o semigidão original. Vou te explicar por quê. O meu semigidão antes, ele era reto, quase reto aqui assim, ó. Então, por exemplo, o original, ó, ele tem um ângulo, tá vendo? Esse ângulo, pra mim, facilita a pegada. Uma pegada assim é muito mais confortável, pra mim, do que uma pegada assim, não sei pra você, tá? Então, pra mim, por quê? Eu já tenho dois parafusos no ombro, agora eu tô com o dedo fodido e não sei o quê. Então, assim, eu preciso ficar confortável. Tô ficando velho, tô com três cabelos bancos e tal, tô ficando chato. Então, a moto precisa ficar confortável pra mim, não tô mais na época de se adequar a moto. Você faz quando você é novo. Agora, você vai ficando velho, você quer luxúrias, requinte e felicidade. Então, esse ângulo aqui, pra mim, é muito melhor, ó, essa pegada do que essa aqui. E o meu semigidão antes, ele era assim, ó. O que que acontecia? Quando eu fazia inclinação, quando eu pendulava, doía pra caralho aqui esse osso, ó. Então, ele me incomodava, eu não tinha ângulo, às vezes a minha mão ficava assim. Você pode ver, pode pegar uma foto minha, meu braço tá assim, ó, porque me atrapalha. Se você pega um mais angulado, ele fica melhor. Então, o que que eu fiz? Eu voltei o meu semigidão original, tá? Na remoto é o semigidão original. Eu tirei esse parafuso aqui, abri ele e mais, por isso que eu tô falando pra você que dá certo. Caiu, quebrou a peça, você vai pagar um lado só do semigidão, é o valor do jogo do semigidão. O semigidão race, você compra as peças à parte. Então, por exemplo, você compra só a vareta, você compra só o cadeado. E, geralmente, quando cai, quebra a vareta, ele entorta, tal, você tira uma vareta, compra uma vareta nova, coloca aqui, acabou o problema, já era. Em vez de você gastar 400 reais, 300 reais, 500 reais, 700 reais no semigidão, você gasta 150 reais, 50 reais se vender unitário, 150 reais o par, 200 reais o par de vareta. O par, tá? Você fica com uma reserva ainda. O cadeado você paga a mesma coisa. Então, ele vende peças à parte, parafusinho, cadeado, tal, não sei o quê. É muito mais barato e econômico para você arrumar, fora a versatilidade e você poder adequar a moto a você. Eu consegui pegar um semigidão que tem o mesmo ângulo do original. Tá vendo? Assim, com paralelas aqui. Paralelas, tá vendo? Paralelo. Você percebeu que ele é maior também? Outra coisa, eu consigo deixar ele assim, 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 como eu quiser. E eu abro ele da forma que eu quiser. Quanto maior essa vareta aqui, pode ver que ela fica mais confortável também para pilotar a moto. Para mim, principalmente, fica muito mais confortável. Se você pegar uma vareta de 7 metros, você vai conseguir encostar o cotovelo no chão. Eu sei que tem muita gente que esforça, né? Então, tipo, às vezes o cara está lá e está, né? Tipo, se ele pudesse, com uma vareta maior, olha que luxo. Você vai ter muito mais facilidade para encostar o cotovelo no chão. Mas não é para isso. É para mais conforto aqui, olha. Quanto maior a alavanca, melhor. Lembra de um remo. O remo é assim. Então, quanto maior o remo, maior a alavanca que você faz aqui nele, olha. Quanto mais, né, você está aqui, olha. Certo? Você pega ele aqui. Quanto mais você pega aqui em cima, olha, é pior. Quanto mais embaixo você pega aqui no ângulo, olha. Certo? Você está entendendo ou não? Então, beleza. É marca Svelden. Então, porra, eu peguei e vim bem. Tive que pagar taxa. O caralho é 4 para 20. Eu vou fazer um teste nele. Não sei se é bom. Isso aqui só testando para saber. Espero que seja. De olhar pela peça, a apresentação, ela está bonita, está interessante. Chique. E é isso. A peça está suando e tal. E essa peça, mais uma pedaleira esportiva, onde a gente dá oportunidade de regular a altura do pedal ir para frente e para trás, faz com que a moto fique melhor para você que é maior, mais alto, mais gordo, mais etc. Não sei. Então, isso é interessante no semiguidão. Uma outra coisa interessante, filhos, é que chegou o moletom novo. Não está no site ainda, eu vou ter que colocar. Eu estava fazendo uns testes nele. Então, agora já é o logo novo. Durval Forever. E aí, agora, eu estou fazendo aqui a costura em vermelho, puro requinte. O gorro sempre em vermelho porque eu gosto. E aí, tem o 61 atrás, beleza? Ele vai para o site mais para frente, um pouco. Mas por que, Durval? Porque eu ainda preciso ver se eu vou mudar alguma coisinha ou não, mas eu acho que vai ficar assim. A gente está analisando. A camiseta também vai ter modelo novo. Vou só mostrar uma para você ficar louco, para você ficar contente. Perceba aqui, certo? Olha aí, beleza? 61, DC, o logo bem fino, para você poder usar isso aí e ficar bonito. Porque, às vezes, o que falta é uma bela vestimenta. Eu não posso te ajudar com a beleza. Mas eu posso te ajudar com a vencimenta que você fica bonito. Beleza? We trust.